é um coxo d'água bem beira na casa que eu coloquei é uma cocheira é um coxo d'água bem beira na casa que eu coloquei é um coxo d'água e aí e aí e aí e aí e aí tô cheirando ele trata boi eu tô cheirando ele trata boi